Existem vários desafios em trabalhar uma estratégia de Customer Centric no mercado B2B. Agora, principalmente no alinhamento entre as áreas de marketing e vendas. Mas o episódio de hoje vai mostrar soluções para você seguir aí nos seus negócios. Olá, muito bom dia para você, Digitalks, não no ar. Eu sou Camila Smith e vou trazer muito conteúdo exclusivo para você hoje. Então fica aqui com a gente, porque nós vamos aprender com a experiência de grandes executivos a traçar boas estratégias de Customer Centric no mercado B2B. Então fica aqui, já curte o nosso vídeo, se inscreve no canal e principalmente aciona também o sininho para você não esquecer do nosso compromisso, porque amanhã também tem Digitalks Now. Nós contamos aqui com empresas parceiras que patrocinam este projeto para você receber todo esse conteúdo gratuito. Por isso eu vou deixar você tomar uma água em 15 segundos para conhecer uma dessas empresas. E hoje nós temos por aqui o Digitalks Review, aquele momento em que a gente traz um painel muito especial e relevante para o seu negócio ou para a sua marca. Olha só, o marketing e vendas, eles andam juntos dentro de uma estratégia de negócios. Mas sempre os times trabalham da melhor forma para chegar no mesmo objetivo, não é verdade? Nós sabemos que são muitos os desafios, mas uma coisa existe em comum, principalmente aqui na era digital. É o consumidor que está dentro da estratégia. E nós vamos então acompanhar uma troca de experiências muito valiosa entre convidados que vão trazer os desafios e também os aprendizados em trabalhar em Customer Centric, a tecnologia e também no quesito humano para trazer mais leads no universo B2B. Olha que legal, né? Nós vamos aí então ter um painel super interessante para você. E eu quero trazer aqui que este painel aconteceu no Digitalks Global Summit do ano passado. E nós temos neste painel Ana Barros da Outmarket em Portugal, Joana Vilhena da Andy Reddy e Pedro Pinto Lourenço da Microsoft. Olha que esse painel já está super especial. Vou deixar você aí então no nosso Digitalks Review e eu volto já já. Bom, bom dia a todos. Muito obrigada para quem a gente está aqui a assistir. Eu hoje eu tenho aqui um desafio super aliciante, que é falar de marketing, de alinhamento, marketing e vendas para este mercado B2B. E comigo eu tenho a Joana Vilhena da Eden Reddy e o Pedro Lourenço da Microsoft. Bom dia, Joana. Bom dia, Pedro. Olá, Ana. Bom dia. Bom dia. Alô. Muito obrigada pelo vosso tempo e a vossa disponibilidade de estarem aqui hoje connosco para partilhar os desafios das vossas empresas, as aprendizagens. Muito obrigada aqui por estes próximos minutos. Joana, eu se calhar vou fazer uma breve apresentação tua para quem está a assistir. A Joana é a diretora de marketing e comunicação e também da área de telesales da Eden Reddy. Para quem não sabe, a Eden Reddy é líder no segmento de serviços pré-pagos para empresas e colaboradores. Tem um produto estrelinha que, se eu disser o nome todo, a gente vai saber que conhece a Eden Reddy. E o produto é a Euroticket, os tickets de refeição. Bom, ao longo da sua carreira, a Joana tem vindo sempre a especializar-se em marketing digital, em brand management e passou por um ISCTE e uma católica sempre aqui a aprimorar os seus conhecimentos muito com foco em cliente. E nós vamos falar muito em cliente aqui neste nosso painel. Pedro. O Pedro é da Microsoft, eu acho que dispensa completamente apresentações de quem é a Microsoft. Business Director de Dynamics 365, mas Dynamics 365 aí para o Brasil. O Pedro acumula aqui uma larga experiência em marketing e vendas. Portanto, para o Pedro alinhar marketing e vendas não é de hoje, já vem de há muitos, muitos anos e sem isso não fazia sentido. E, portanto, teve sempre com esta missão de marketing e vendas completamente alinhados, com muita experiência no setor empresarial privado e setor público. Portanto, ao longo do seu percurso, aprimorou os conhecimentos numa Universidade Nova de Lisboa, numa Universidade de Lusíada e na London Business School. Bem-vindos, meus queridos. Obrigada. Bom, nós temos hoje aqui um desafio, que é falar de marketing, vendas, o alinhamento, tudo isto, ter o Customer Centric. Mas para um mercado B2B, não vimos falar de mercado B2C, não é? E temos aqui algumas características diferentes de um mercado B2B. Bom, e queria aqui começar a lançar o nosso tema de discussão. Isto vai ser uma conversa fluida, portanto, se quiser contar depois questões, nós no final vamos também ter aqui uns breves minutos para colocarem questões à Joana e ao Pedro. Mas fazendo aqui já o lançamento para o nosso painel. Portanto, este painel vamos falar de marketing e vendas. De facto, faz todo o sentido haver este alinhamento, principalmente neste mercado B2B, porque marketing e vendas têm que estar aliados à estratégia de negócio. Mas isto nem sempre é assim tão bonito, não é? Isto sempre acontece desta forma e há muitos desafios inerentes num alinhamento de marketing e vendas. Em especial, quando estamos a falar numa era digital, em que agora, mais que nunca, o cliente é, de facto, o centro da estratégia. E eu acho que vem daqui todo este chavão do Customer Centric. Bom, e falando aqui de Customer Centric, nós não podemos deixar de falar de tecnologia, de pessoas, sendo que a tecnologia é muito o meio, não é? E nada disto acontece sem pessoas. De acordo com a vossa experiência, daquilo que vocês têm estado a assistir e a fazer nas vossas organizações, qual é a vossa opinião em relação a todo o comportamento do nosso cliente para o mercado B2B nesta era digital? Tendem atenção que agora, com a Covid, veio realmente a reforçar toda esta mudança, provavelmente, de comportamento do nosso cliente no mercado B2B. Qual é aqui a vossa percepção em relação a isto? Houve mudança? Não houve mudança? Nesta era digital, com esta questão da Covid, qual é a vossa percepção aqui? Se calhar posso falar eu primeiro, não é, Ana? Gosto sempre da primeira palavra às senhoras. Eu sei que o Pedro deve estar à espera. Bem, antes de mais, obrigada, Ana. Obrigada ao Automarting, obrigada à Digital Talks por este convite e por esta oportunidade de falar aqui um bocadinho sobre a minha experiência e a experiência da Eden Red neste alinhamento que temos feito nos últimos anos em termos de marketing e vendas. Respondendo agora à tua pergunta, eu acho que, pronto, focaste-te muito aqui nesta área do business to business e, obviamente, tanto eu como o Pedro é essa experiência que trazemos. De qualquer forma, eu acho que o comportamento aqui não é muito diferente do comportamento do mercado porque a pandemia, de facto, veio digitalizar um bocadinho as pessoas, não é? Cada vez mais as pessoas, e as pessoas numa ótica pessoal e numa ótica profissional, estão mais digitais, estão mais tecnológicas, estão cada vez mais informadas, cada vez comparam mais as coisas na internet e, por isso, tornam-se mais exigentes, estão mais conscientes do preço, das funcionalidades, dos serviços, de tudo o que tem a ver com aquilo que eles procuram. E, portanto, tornou-se cada vez mais essencial para as marcas, para as empresas, para os produtos, assegurarem uma ótima experiência. E eu acho que passa tudo um bocadinho por aqui. A experiência da utilização, a experiência da compra, a experiência do contato com o cliente, todas as experiências, todos os status points que existem atualmente entre o cliente durante a jornada de compra. No caso da Head & Head, aquilo que nós temos sentido mais nos últimos tempos foi o próprio processo de venda, porque nós vendemos por telefone, temos dois canais de vendas, portanto, temos um canal de field sales que faz toda a parte da consultoria e vendia antigamente, cara a cara, não é? Agora através do computador. E temos um canal de tele sales, que é esse que eu giro, que faz a venda através do telefone. E pode parecer que a venda por telefone não mudou, mas mudou. Mudou essencialmente pelo que eu estava a dizer, não é? Porque o próprio cliente tornou-se mais exigente, mais informado. Tudo é mais urgente. Antigamente podiam esperar, hoje em dia é tudo para ontem. E, portanto, o comercial deste lado tem que ter, tem que estar munido de toda a informação, todo o detalhe e tem que ser cada vez mais ágil e mais rápido a dar essa informação e esses inputs que o cliente precisa. Em termos de processo de venda, nós fomos obrigados agora com a pandemia a mudar um bocadinho os processos, porque, não vou dizer que os processos são obsoletos, mas coisas como imprimir contratos, passar os contratos por vários níveis de direção para serem assinados, para serem validados e tudo mais, não termos assinatura digital. Coisas básicas como essas, de repente, a pandemia veio dizer que não era possível. Quer dizer, temos que ser mais ágeis, temos que ser mais flexíveis, temos que tornar esta experiência para o cliente mais otimizada, mais positiva. E, portanto, a pandemia, nesse sentido, veio, de alguma forma, trazer estes inputs positivos, porque, se assim não fosse, continuávamos com estes processos do papel, mais demorados, mais burocráticos, e, portanto, eu acho que, nesse sentido, a pandemia veio trazer algo de positivo para as empresas. E este alinhamento aqui do marketing é essencial, não é? Aqui, nesta nova era, o marketing e as vendas estarem alinhadas foi essencial, não é? Sim, em termos de alinhamento, mais do que nunca, não é? Porque, se antigamente era importante, agora, então, é crucial. Porque, aquilo que eu sinto é que passámos um bocadinho do 8 para o 80, não é? Logo a seguir à pandemia, em março, abril, tínhamos as equipas comerciais um bocadinho a panicar, sem saber como é que iam vender, como é que iam trabalhar, como é que iam atingir objetivos, como é que iam fazer o seu trabalho. E, durante estes meses, houve aqui um processo de adaptação, que foi, obviamente, pessoal, as pessoas tiveram que se adaptar, mas acho que tem muito a ver também com as direções e com a forma como as empresas também acompanharam esta mudança. E aqui, neste sentido, o marketing e as vendas estarem alinhadas, acho que trouxe muitos pontos positivos para as vendas. Isto porque passaram de não ter reuniões para ter imensas reuniões, quatro, cinco reuniões por dia, passaram de estar cara a cara com clientes em que tinham toda a parte da empatia, a relação e tudo mais para estar online e, portanto, teve que haver formação em termos de redes sociais, em termos de gestão de reuniões online. Portanto, todo este processo foi um bocadinho disputado pelo marketing e pela direcção de vendas, obviamente. Eu acho que o facto também de este consumidor estar muito mais exigente e muito mais ansioso em receber estas informações, faz com que o marketing esteja numa pressão maior, porque, neste momento, aquilo que eu sinto é que a área comercial, por ter imensas reuniões por dia, por ter imensos processos comerciais, por ter imenso trabalho atualmente, exige muito mais do marketing. Se calhar, antigamente, as brochuras, os case studies que nós tínhamos eram suficientes. Agora não. É sempre exigido mais, mais. Eles querem diferenciação, querem conteúdos originais, relevantes, algo que os ajude a acelerar o fecho dos negócios que têm atualmente. E, portanto, acho que se não houver este alinhamento entre o marketing e as vendas, não é possível, atualmente, trabalhar de uma forma eficiente, porque o sucesso das vendas tem que ser o sucesso do marketing e vice-versa, não é? Portanto, se o marketing trabalhar de uma forma ágil, relevante e incorporando aquilo que são os inputs e os insights das vendas nos conteúdos e nos outputs que fornece para a área comercial, acho que ambos têm tudo para suceder e conseguirem atingir os objetivos. É isso mesmo, é isso. Pedro, e do teu lado, o que é que você quer dizer connosco? Bem, muito bem. Do meu lado, aquilo que nós sentimos foi, essencialmente, que, e muito a Joana já comentou, o digital deixou de ser um nice to have. E, se quiserem, as vendas, acho que começaram, de alguma forma, a perceber um pouco melhor qual é que é o valor do marketing naquilo que é o seu processo de vendas, como a Joana dizia. Ou seja, eu acho que aqui, na componente digital, e passando, se quiserem, tudo aquilo que são grande parte das nossas interações para digital, acho que as vendas valorizaram muito mais o trabalho do marketing, houve uma valorização, se quiserem, muito mais acentuada. Não só naquilo que a Joana mencionava, nomeadamente ao nível da qualidade da informação que necessitam, muitas vezes, para a interação com os clientes, que deixou de ser uma interação tão física e passou a ser uma interação digital, uma interação que obrigava a outro tipo de skills, que, muitas vezes, as equipas comerciais não estavam preparadas. Por isso, acho que aqui houve, se quiserem, uma redução do gap entre aquilo que, muitas vezes, sentia entre o marketing e as vendas. Isso, sem dúvidas, foi uma das vantagens que nós sentimos. O que nós sentimos também é que, isto também numa perspectiva dos nossos clientes, houve uma aceleração naquilo que foi o seu processo de transformação digital. E aquilo que sentimos é que os clientes começaram a perceber, efetivamente, o valor da informação que têm dos seus clientes e perceber que muitos deles, se calhar, perderam muito tempo e perderam muita informação daquilo que são as interações que têm vindo a ter com os clientes ao longo dos anos. E acho que houve uma mudança de perceção sobre aquilo que é a valorização da informação que o cliente partilha a cada momento e em cada interação com as equipas de vendas, com as interações de marketing que venham a ter e com todo o tipo de interações que têm com a nossa marca ou com o nosso produto. Por isso, acho que houve aqui uma necessidade muito grande de perceber, efetivamente, a valorização daquilo que são os dados e da forma como os estamos a utilizar naquilo que é o nosso negócio. Não só no negócio, numa perspectiva de marketing e de criar awareness, de fazer um nurturing de clientes, mas depois também na componente de vendas, perceber, efetivamente, e ter uma visão integrada daquilo que é o meu cliente, a experiência do meu cliente. E temos ouvido muito uma expressão que é a valorização da memória. Ou seja, a memória de tudo aquilo que são as interações que eu vou tendo com o meu cliente ao longo do tempo. Por isso, aquilo que nós sentimos foi, sem dúvida, uma transformação acelerada, uma valorização ainda maior daquilo que é a importância dos dados e da importância da informação que estamos a recolher dos clientes. Houve também uma preocupação muito grande, e a Joana mencionou isso também, nesta transformação acelerada, de olhar para aquilo que são processos que ainda estão em manuais ou que ainda estão em papel, e acelerar também esses processos, digitalizar esses processos, robotizar ou automatizar esses processos, muitos deles possibilitar a recolha de informação através de um documento em papel, automatizando para dentro de um sistema de informação. Sentimos também os próprios clientes com uma necessidade muito grande de agilidade, uma preocupação muito grande sobre aquilo que é a utilização efetiva dos seus produtos, ou seja, na perspectiva de... E sentimos isso, por exemplo, em clientes que têm um modelo B2B, mas que entre eles e o cliente final existe um parceiro, ou existe uma entidade terceira. Aqui a preocupação de começar a ter uma relação direta com aquilo que é o utilizador efetivo do meu produto ou do meu serviço. Por isso sentimos cada vez mais se quiserem esta necessidade de olhar para a informação como uma nova moeda, se quiserem, como uma nova fonte de receita que julgo que não era até aqui. Por isso, em resumo, acho que se reduziu o gap entre aquilo que são o marketing e as vendas, acho que claramente há aqui uma aproximação entre estes dois mundos que é fundamental para aquilo que é a execução dos negócios. Achei curioso aqui que vocês falam, estamos aqui a falar, este painel está dedicado ao mercado de equipamentos, é isso que a Joana também mencionou, e tu também, Pedro, que é a questão de não só olhar para as empresas que estão connosco, parceiras, etc., mas depois o comportamento lá na ponta também do cliente final, não é? Eu acho que cada vez mais a experiência do cliente é que vai fazer com que depois ele, ele efetivamente é que vai dar uso, à nossa solução, ao nosso produto, não é? E o que é certo é que neste comportamento do cliente há aqui uma clara mudança. Eu acho que já havia, já se falava muito de tudo que era transformação digital, customer-centric, e agora, mais que tudo, isso se mudou-se. E, por outro lado, também esta mudança leva a que se olhe mais para o cliente, e quando olhas mais para o cliente, tens que ter mais informação, mais dados, para ter decisões muito mais assertivas, decisões, de facto, muito que vão apoiar o negócio. Eu sei que tanto na Ed and Red como na Microsoft, quer dizer, este mindset da minha marketing e vendas não veio de agora. Vocês já estavam, já tinham isto muito antes, já o faziam, já estavam no processo, digamos assim, e o que eu gostava aqui que vocês também pudessem partilhar connosco é, na prática, como é que foi esse processo? Como é que, ou como é que está ainda a ser esse processo da linha marketing e vendas? Quais foram os maiores desafios? Quais foram as maiores aprendizagens? E, outra coisa muito importante que vocês falaram aqui, de como é que a tecnologia veio ajudar a que vocês fizessem esse alinhamento, que depois, na prática, vai ser sentido lá na ponta com o cliente, não é? Sim, Ana, eu acho que tenho a sensação que hoje em dia andamos todos um bocadinho em busca de novas estratégias para agregar valor capazes de responder exatamente a isso que estávamos a dizer e esta ansiedade económica, este sentido de urgência, o impulso do digital em que nós vivemos atualmente. Mas a verdade é que na Eden Red isto já não vem agora. Nos últimos três anos temos trabalhado nesse sentido, exatamente porque percebemos que ao alinhar o marketing com as vendas estaríamos a focar-nos no cliente e estaríamos a conseguir caminhar no bom sentido para dar essa melhor experiência final ao cliente. Então, aquilo que nós fizemos há uns anos atrás foi exatamente colocar tudo sobre a mesma responsabilidade e aqui um bocadinho também já abrindo aqui o leque sobre aquilo que são as boas práticas em termos de alinhamento que acho que eventualmente poderás tocar este ponto, mas aquilo que nós fizemos há três anos atrás então foi colocar ambas as áreas sobre a mesma responsabilidade, sobre a mesma direção. Eu fiquei com, além do marketing, com a responsabilidade de Telesales exatamente porque percebemos que ao partilhar um objetivo comum estaríamos a contribuir para este sucesso comum. Sucesso comum das equipas, sucesso comum das áreas e sucesso comum da empresa e no final do dia do cliente. Quem ganha é o cliente. Portanto, só esta mudança veio revolucionar completamente a forma de nós trabalharmos. Nós na Eden Red temos um departamento de Telesales que faz apenas inbound, portanto faz apenas um follow-up a leads que são geradas pelo departamento de marketing. Inicialmente, quando estávamos ainda numa fase de teste, havia então estas duas responsabilidades, estas duas diretorias de marketing e comercial e aquilo que nós sentimos é que o marketing trabalhava afincadamente para gerar leads, estava preocupadíssimo em gerar muitas leads, mas não estava comprometido com a qualidade dessas leads e, portanto, ao final do dia tinha os relatórios, estou aqui, as leads que nós gerámos, está tudo ótimo, cumprimos com a nossa parte e depois vinha a equipa comercial dizer pois, mas essas leads não prestam, não são qualificadas, não convertam, não sei o quê e, portanto, havia aqui realmente este gap que o Pedro estava a falar era muito grande, não havia o alinhamento, as pessoas estavam, cada uma, arrumaram o seu sentido. As vendas queriam vender, apresentar resultados, mas não acreditavam naquilo que eram as leads geradas pelo marketing e, portanto, o facto de colocarmos tudo sobre a mesma responsabilidade e sobre a mesma direção veio completamente mudar esse mindset porque, a partir deste momento, as pessoas faziam parte, ok, eram duas equipas distintas, temos o marketing e temos a equipa comercial, mas estavam sobre a mesma direção, sobre a mesma responsabilidade, tinham um objetivo comum, no final do dia ambos eram comissionados e tinham um prémio, se vendessem X ou se atingissem determinado objetivo. Isto veio completamente mudar a forma de trabalhar. O marketing ficou muito mais comprometido com aquilo que era a qualidade das leads, já não estava apenas preocupado com volume, 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 a qualidade e a capacidade de conversão era aquilo que nos importava. Por outro lado, as equipas comerciais também, a equipa comercial ficou mais confiante naquilo que era o trabalho do marketing, começou a dar mais valor, como o Pedro dizia, como atualmente acontece também, começou a olhar para as leads e para o trabalho do marketing de outra forma e o simples facto de eles também terem desbloqueado isto na cabeça deles e terem acreditado fez com que as coisas começassem a fluir de outra maneira, não é? Pronto, depois houve aqui uma série de outras otimizações que fizemos, como criar um processo de vendas adaptado a esta venda por impacto, porque obviamente a venda por telefone não pode ser feita como uma venda consultiva que tem um ciclo de venda muito maior, a própria oferta mais pacotizada, mais padronizada, mais fácil de apresentar foi reformulada, o modelo de pricing fácil de apreender, fácil de explicar ao telefone, até mesmo o perfil das pessoas que recrutámos, inicialmente tínhamos pessoas mais velhas, com alguns hábitos, algumas mais práticas, com termos de comparação e portanto o facto de termos ido ao mercado buscar pessoas novas, frescas, sem vícios, sem nada, também foi muito bom e portanto este novo alinhamento, esta nova frescura, esta nova forma de trabalhar em conjunto permitiu-nos rapidamente chegar ao alinhamento e como eu costumo dizer, ter esta equipa de alta performance a trabalhar como se fosse uma máquina, porque a verdade é que hoje em dia trabalhamos como se fôssemos uma máquina de alta pressão a gerar leads, a qualificar os leads, a passar os leads para o departamento de telesales, os telesales a fazerem o follow-up, passar de um dia a fazer o, a enviar a proposta, a fazer o, o feixe da proposta, a enviar para o, para o apoio ao cliente para fazer o onboarding e portanto isto tudo acaba por estar tão oleado e acaba por fazer tanto sentido que já não são duas equipas, já não são objetivos distintos, é como se fosse uma equipa única a trabalhar para um bem comum e no final do dia, como o Pedro também estava a dizer, quem ganha é o cliente, acaba por ter uma experiência unificada sem atrições no meio do processo. Claro, isso acima de tudo foi uma transformação de cultura organizacional enorme, não é, Joana? Sim, 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 não foi só aqui em Portugal, depois houve outros países também que começaram a perceber se isto no fundo é uma boa prática, não é, estamos aqui a falar nisto exatamente porque haverão outras empresas que terão feito o mesmo, é um bocadinho uma tendência que vemos a acontecer, mas sim, a Dan Red teve a capacidade de olhar mais à frente e perceber que isto era uma mudança necessária e não são todas as empresas também que conseguem reconhecer isto, não é, já falámos várias vezes sobre isso e existe ainda muito aqui o preconceito daquilo que são as vendas e nós na nossa empresa por acaso temos as coisas muito bem organizadas porque eu tenho o departamento de telesales, portanto tudo o que é venda por telefone que faz sentido, quer esta tal venda por impacto que não tem a relação, não tem a consultoria, não implica um acompanhamento tão grande como as vendas das large accounts e tudo o que são grandes negócios e temos uma outra direção que é responsável por isso, que é uma pessoa só focada naquilo que são os grandes negócios, venda face to face que agora é feita por online, mas que são canais distintos que se complementam, lá está, o marketing no primeiro fase também estava aqui a falar, dá apoio aos dois canais de forma diferente porque têm necessidades diferentes, ritmos diferentes e portanto há este alinhamento interno com os dois canais de vendas, ainda temos mais um canal externo porque temos canais de distribuição que não fazem parte da empresa e portanto existe muito este alinhamento e isto é que nos permite ser líderes de mercado e ter uma cota de mercado de 43% num mercado tão concorrencial como existe e num produto que cada vez mais é uma commodity. Bem sim, ótimo, ótimo. Pedro, e vocês também é algo que não é nada novo este alinhamento que já fazem há muito e a tecnologia aqui sempre está suporte, não é? Sim, bem, há aqui vários temas à semelhança da Joana, acho que há aqui e se calhar dividindo aqui se terem o problema às fatias. Nós temos equipas de vendas que se focam naquilo que são as grandes contas e para essas a valorização do marketing até se quiserem a este momento que nós vivíamos e eu venho dessa área, ok, e reconheço os meus erros do passado, era pouco valorizado, ou seja, exatamente aquilo que a Joana dizia de as leads para o marketing eram espetaculares, eram de muita qualidade, eram passadas para as equipas de vendas e equipas de vendas ignoravam completamente essas leads. e eu acho que houve essa mudança, ou seja, acho que essa mudança houve uma valorização muito maior do marketing e começando aqui pela área de B2B se quiserem de grandes contas, houve uma valorização muito grande do marketing, houve um pedido cada vez maior daquilo que são a criação de conteúdo de qualidade para estas contas, ou seja, há necessidade de cada vez mais de termos conteúdo que seja valorizado pelos clientes, que seja valorizado pela indústria, porque nós focamos muito em conhecimento de indústria, que seja valorizado também pelos próprios stakeholders dentro do cliente, ou seja, se estamos a falar para equipas de vendas dentro de um cliente ou para equipas de marketing ou para equipas financeiras ou para equipas de recursos humanos, ter o conteúdo muito bem preparado e se quiserem quase com uma semântica própria para aquilo que é cada um destes stakeholders, por isso esse foi um fator muito importante. A necessidade cada vez mais destes stakeholders também terem momentos do one-to-few, ou seja, de partilha dentro daquilo que é a sua indústria, dentro daquilo que é a sua área de conhecimento e de expertise, terem a possibilidade de partilhar dentro de um contexto que é criado, neste caso, por nós, por isso quase uma perspectiva de um board of advisors, ou seja, ter esta capacidade de influenciar o próprio mercado, de influenciar a própria Microsoft naquilo que é a construção e a adaptação das suas soluções para o mercado, por isso esta preocupação foi muito grande, mas nós já fazíamos grande parte disto, o que não acontecia era a valorização do trabalho do marketing, acredito no passado, não é? E aquilo que nós temos hoje é, e também muito assentem naquilo que vocês também já têm ouvido falar, na inteligência artificial, muito em cima daquilo que são os dados que são recolhidos, é que nós depois com esta informação conseguimos recomendar e dar sugestões às entipas comerciais do que é que devem fazer, ou seja, quais são os next best actions que devem ter, qual é que é a interação, se enviaram um mail para um cliente e esse email não foi aberto, qual é que é o lead scoring de uma determinada oportunidade, até para os ajudar a focarem-se naquilo que são os momentos mais importantes com o cliente, por isso eu diria que aqui, naquilo que é a componente B2B entre a price grandes contas, acho que houve uma valorização efetiva ou muito maior daquilo que são as equipas de marketing e do trabalho. Daquilo que é, se quiserem, a parte mais generalista ou a parte mais das pequenas empresas em Portugal, em particular, nós temos uma rede de parceiros, cerca de 3 mil parceiros em Portugal e por isso houve aqui um trabalho, se quiserem, com duas vertentes, um trabalho muito grande junto aos clientes, junto ao cliente final, de garantir que o cliente tem a informação no momento certo, que tem os dados sobre aquilo que são os produtos e as soluções que nós estamos a oferecer, mas acima de tudo que problemas é que estamos a ajudar a resolver, muito focado aqui numa mensagem muito geral, se quiserem, naquilo que é a necessidade de uma maior agilidade das organizações, uma maior simplicidade, uma maior... A redução do tempo de adoção das ferramentas foi uma preocupação muito grande que nós sentimos por dos clientes, porque necessitavam de ferramentas que começassem a utilizar rapidamente, ou seja, sem grande tempo de formação, ou seja, quase que como fazemos hoje nos nossos telemóveis, fazemos download uma app e ela fica a funcionar e começamos logo a trabalhar com ela sem ser necessário formação, por isso esta necessidade de intuitividade em tudo o que é comunicação, mas também nos produtos que fomos desenvolvendo e nas soluções que fomos desenvolvendo, mas isto na perspectiva de comunicação com o cliente e depois na perspectiva dos parceiros, acho que houve aqui também um trabalho grande e que continua, nós em Portugal, como disse, temos cerca de 3 mil parceiros, que é transformar a forma como os parceiros também eles próprios comunicam os seus produtos e os seus serviços e tu, Ana, sabes isto melhor do que ninguém, poderias tu falar muito melhor sobre isto do que eu, mas este é provavelmente dos nossos maiores processos de transformação na Microsoft, não é só em Portugal, é a nível mundial, que é ajudar também os nossos parceiros a transformarem o seu processo de comunicação, de digitalização, de venda, que apesar de serem muitos deles parceiros de vendas de tecnologia, muitas vezes ainda não estão, e tu sabes isto tão bem quanto eu, obrigada, a transformação digital no marketing e vendas, não é? Também eles próprios, também eles próprios precisam de adaptar, porque também, como a Joana dizia, o modelo de venda que existia no passado, que era um modelo, mesmo para as pequenas e médias empresas, muito de empatia, de relação pessoal, neste momento começou mais a ser valorizado o conhecimento e o valor que tu trazes na interação com o cliente, por isso, mais uma vez, aqui o tema da memória e da forma como nós lidamos com os dados é cada vez mais importante. Por isso dizer-te que acho que há aqui dois grandes momentos, há, sem dúvida, uma aproximação muito grande daquilo que é o B2B, grandes contas, uma valorização muito grande daquilo que é o trabalho do marketing, o conteúdo que o marketing produz, mas também na área dos parceiros ou na área daquilo que são as pequenas e médias empresas, há aqui uma necessária transformação também cultural dos nossos parceiros e isso é um trabalho que estamos a fazer com muitos deles e tu acompanhas muitos deles também, que é um processo também que está a acontecer e temos muito bons exemplos de parceiros que têm feito os trabalhos excelentes na área da transformação digital deles próprios também, por isso, acho que há aqui estes dois mundos que são relevantes. Ó Pedro, e aqui a tecnologia no meio disto tudo, vocês falaram muito da questão de processos, ser tudo muito mais ágil porque o cliente lá na ponta o que quer é que as coisas aconteçam assim, não é? Rapidamente. Quer dizer, para que se consiga ter este alinhamento, quer dizer, a tecnologia aqui tem que ser um meio de suporte enorme, não é? Como é que nós temos a tecnologia, como é que se consegue centralizar tudo isto para dar a melhor informação para ficar com o cliente? O maior obstáculo que nós temos visto nos clientes nem sequer são as pessoas, muito sinceramente, é muitas vezes o histórico da própria empresa, ou seja, a forma como os sistemas foram criados e tu tens estilos de informação com a informação dos clientes espalhados de forma completamente estruturada, de forma completamente, eu não diria aleatória, mas pouco organizada, com os modelos de organização de informação são pouco claros muitas vezes para os clientes, onde é que tem informação de cliente, eu acho que esse foi o maior desafio que nós encontramos, por isso aquilo que nós temos sentido por parte dos clientes é, numa primeira fase, uma visão integrada dos seus dados, ou seja, ter uma visão, se quiseres, de helicóptero sobre os seus dados, para depois conseguirem agir sobre esses dados, por isso esse foi, se quiseres, foi o principal obstáculo e aqui a tecnologia hoje em dia permite resolver isto de uma forma relativamente fácil em que tu consegues criar uma camada em que te abstrares daquilo que são as fontes de dados e consegues, com base na inteligência artificial, analisar a informação que tens dentro da organização e dizeres, ok, esta informação corresponde também a esta, por isso isto faz parte do mesmo. Um exemplo simples, o Pedro Pinto Lourenço é o Pedro Alexandre Lourenço ou o Pedro Alexandre é o Pedro Pinto Lourenço com base em outro tipo de informação que tu tens dentro da tua organização e conseguires a partir daqui ligares aquilo que é o teu marketing digital com as tuas vendas, com o teu sistema de faturação e teres aqui uma visão integrada daquilo que é o teu cliente. Depois, há aqui uma fase, se quiserem importante, que é aquilo que eu falava, a necessidade da intuitividade. Ou seja, uma das coisas que nós advogamos na Microsoft é a democratização da inteligência artificial. Ou seja, o que nós estamos a fazer é colocar a inteligência artificial nas mãos de todas as pessoas. Um bocadinho à semelhança do que fizemos com o Windows há uns anos atrás, quiserem, em que colocámos um PC em cada secretária, o que estamos a fazer é democratizar a inteligência artificial e vocês hoje têm inteligência artificial embebida nos vossos produtos da Microsoft, todos eles. Por isso, acho que há aqui esta noção de que o utilizador final, ele próprio, vai começar a desenvolver as suas aplicações, vai-se começar a adaptar muito mais àquilo que é a sua necessidade de utilização de dados, de informação e nós já víamos isso com o Power BI, agora vemos isso com as Power Apps, ou seja, começamos a ver aqui uma democratização efetiva daquilo que é o desenvolvimento aplicacional, mas para que isso aconteça é fundamental teres uma base sustentável e a base sustentável é um modelo de dados comum, ou seja, que seja e que seja no fundo de qual possas tirar valor. Desculpa que estou a me alongar, não queria... Não, 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 é ótimo ter essa visão 360. Oh, Joana, vocês na Eden Red também tiveram que adotar a tecnologia para ter a visão 360 do cliente, não é? Sim, só antes de responder a esta pergunta só dar aqui uma nota em relação a isto que o Pedro acabou de dizer que acho que é altamente relevante e muito interessante. Nós temos falado aqui essencialmente de processos, mas temos falado pouco de dados e de facto isto é uma situação que nós nos apercebemos muito tanto ao nível do mercado, os clientes em geral, mas mesmo a própria Eden Red. Existem silos gigantes de informação dispersos pela empresa, pelas áreas, por fornecedores externos e é cada vez mais urgente e necessário fazer essa integração para podermos realmente analisar os dados e depois com a inteligência artificial e com ferramentas que nos ajudem a tirar esses insights, poder utilizar essa informação para cada vez mais sermos eficazes e termos a nossa mensagem o máximo, o mais otimizada possível a chegar àqueles que realmente a querem receber. E nós na Eden Red ainda estamos a fazer esse caminho, claramente, ainda temos algum investimento, ainda temos algum caminho pela frente porque apesar de continuarmos a investir em tecnologia e tudo mais, ainda existem muita informação dispersa que não nos permite fazer isso. De qualquer forma, focando aqui mais na tua pergunta, quando fizemos desta reformulação há três anos atrás da equipa comercial, aquilo que nós fizemos foi exatamente esse investimento em tecnologia. Eu acho que plataformas de automação de marketing como existem atualmente e que nós temos permitem-nos não só fazer o controle, o acompanhamento, a monitorização de tudo aquilo que é feito ao nível do marketing, como depois o refinamento dessa informação de forma a passarmos para as equipas comerciais a nata, da nata, não é? O Pedro falou aqui no lead scoring, no lead ranking, o que seja, existem uma série de funcionalidades que podem ser utilizadas hoje de forma automática, muito intuitiva porque estas ferramentas hoje em dia de facto são intuitivas, integradas com outras ferramentas que nos permitem ter esta visão 360 do cliente, da lead, do prospect e perceber claramente em que fase do funil é que eles estão. Ok, está cá em cima, então ainda precisamos de nutrir, precisamos de enviar mais e-mails, precisamos de ser relevantes, precisamos de criar conteúdos, case studies, tudo mais para chamar a atenção, mas não está pronto ainda para ir para a equipa comercial, não está pronto para comprar. E portanto, essas ferramentas de automação de marketing permitem-nos de forma muito clara, transparente e fácil dar essa noção da fase em que o cliente ou a lead está antes de passar para a equipa comercial. E portanto, acho que cada vez mais é importante haver esse investimento em tecnologia, fazer essa integração da tecnologia de forma a que acabemos com cochilos de informação, consigamos ter esta visão integrada, tenhamos um único repositório de informação que seja fidedigna, seja credível e que seja a fonte de informação para toda a empresa. Isso é muito importante. Exatamente, e depois essas ferramentas de marketing também estar integradas com tudo o que vem da área de vendas também e ter aqui uma visão de 360 graus, não é? Sim, como o Pedro falou, até mesmo a questão não só da área de vendas, depois a parte também da faturação, tudo o que tem a ver com o pós-venda, não é? Com o apoio ao cliente e que é tão importante e que faz tanta parte desta experiência de utilização que comecei por falar no início. Claramente, claramente. Estamos mesmo aqui a chegar ao fim, nós falámos muito de processos, falámos de dados, não é? Hoje em dia qualquer um pode ter dados, a questão é o que é que nós fazemos com os dados, não é? Isso é o que nos vai diferenciar na nossa estratégia. Falámos muito de pessoas, mais do que seja B2B ou B2C, estamos a falar de pessoas, pessoas, clientes, próprios colaboradores, uma transformação digital nas nossas áreas, falámos de cultura organizacional. Agora, muito, muito resumidamente, para quem está a ouvir que ainda não está, não tem nas suas organizações um alinhamento entre marketing e vendas, duas dicas assim muito rápidas que cada um de vocês possa dar para quem está a ouvir para amanhã começarem a alinhar marketing e vendas nas suas organizações. Por prioridade, o que é que vocês, duas dicas? Joana, queres começar tu? Pode ser. Bem, eu comecei por dizer à bocada que quando fizemos o alinhamento entre os dois canais a primeira coisa que fizemos foi partilhar objetivos. Eu acho que este é essencial e acaba logo ali com uma série de ideologias, preconceitos, preconcebidos e ajuda muito. Tem que ser por aqui. Partilhar objetivos e definir uma estratégia em conjunto. Depois, acho que fazer reuniões semanais com ambas as equipas para partilharem dores, dificuldades, desafios, não é tudo bom, não é, principalmente no início quando se começa, portanto, é muito importante haver este alinhamento, haver esta partilha, comunicar, 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 nunca é demais comunicar, nunca é demais ter toda a gente numa sala, há sempre alguma coisa para dizer, quando nós achamos que vamos fazer quick meetings de 5 minutos, são 50 minutos, portanto, vale sempre a pena, ainda para mais agora online, é muito importante. E por último, eu acho que fomentar um ambiente descontraído, porque quando eu vos dizia que vamos recortar pessoas mais novas com outro mindset, sem ideias pré-concebidas, que até tem uma forma de estar diferente nas empresas, nos trabalhos, faz toda a diferença. Nós na Eden Red temos um lema nas equipas de marketing e vendas que é have fun and make money. Eu acho que isto diz tudo. Have fun, temos que nos divertir, temos que estar confortáveis no nosso local de trabalho. Se estamos aqui contidos a achar que temos que lutar com outro departamento ou temos aqui uma competitividade com outro departamento, as coisas não funcionam, portanto, um ambiente descontraído ajuda muito. E vou deixar agora os outros paquetes. Primeiro, duas dicas aqui rápidas, quem quer começar a alinhar marketing e vendas? Bem, eu acho que a Joana disse tudo, não é? Com o momento. Mas só dar aqui duas notas. Eu acho que a transparência é fundamental, ou seja, no fundo, aquilo que vocês estavam a dizer. Acho que haver uma clara evidência do que é que cada um tem que fazer. Muitas vezes, eu acho que aquilo que falta é a simplicidade na comunicação, não é? Ou seja, sabemos exatamente o que é que cada um tem que fazer. Existir momentos de check-in, não é? Ou seja, em que as pessoas verificam se estamos a cumprir ou não com aquilo que foi inicialmente previsto. E eu acho que há um ponto aqui também importante e peço desculpa que agora estão-me a tocar à campainha, mas é normal. Mas há um ponto aqui importante que é e aplicar um bocadinho aqui as metodologias agile nas próprias reuniões. Ou seja, criar, identificar quais são os bottlenecks, mas depois ter a capacidade de criar sprints e identificar equipas que sejam ágeis e que tenham problemas para resolver e que eles próprios depois tenham também a responsabilidade de apresentar essas soluções ou pelo menos propor soluções para cada um desses problemas. Por isso que eu diria transparência, ou seja, manter essa regularidade de comunicação, uma comunicação simples e clara, mas ao mesmo tempo também criar equipas que possam ir fazendo, se quiserem, desfazendo o nó onde possa existir algum dos problemas. Ok. Muito obrigada por este tempo, muito obrigada pela partida, tenho a certeza que quem está a assistir leva dicas muito úteis para as suas organizações. Que painel bacana esse de marketing e vendas, não é verdade? Dá vontade de ficar aqui assistindo muito mais tempo. Mas eu quero lembrar você que a Global Summit está confirmada para 2021, então já deixa aí anotadinho na sua agenda porque vai ter muita coisa nova e especial para você também. Agora a gente vai para um rápido comercial de 15 segundos para você tomar uma água, dar uma respirada, volto já. E eu venho falando para você já tem algum tempo que a empresa ou a marca que está fora do mercado digital está fora de tudo. Hoje o mundo está conectado, por isso é super importante que a sua marca seja referência nos negócios digitais. Para isso, o Digitalks criou um pacote exclusivo e especial para você, Digitalks 2021, onde a gente junto faz uma forma da sua empresa ou a sua marca ser referência no mercado digital. Basta você entrar em contato aqui com a nossa equipe negócios arroba digitalks.com.br e juntos a gente vai te ajudar a se tornar referência e não estar mais fora do mercado digital. Não esquece disso, é super importante. Fala aqui com a gente negócio arroba digitalks.com.br A nossa equipe está esperando por você. E o Digitalks de hoje acabou, eu sei, vocês queriam mais, eu também, gente, todo dia eu vou falar não é valela não, eu sempre fico com essa vontade de quero mais. Mas amanhã também tem Digitalks nova para você às 11 horas da manhã, então não esquece, a gente se encontra, hein? Um beijo enorme, tchau. Pessoas são capazes de transformar o mundo e novas ideias nos fazem ir além. Ideias que unem diversidade, cultura, tecnologia e criatividade. O nosso propósito é contribuir para que as transformações mudem o mundo para melhor. ser parte da solução e não do problema. Queremos conectar pessoas. CRP Mango Pessoas que inspiram ideias. Ideias que inspiram pessoas.